Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Alhamdulillah, salatu wa salamu ala sharaf ala anbiya'i wal marasalina Nabiyana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sahbihi ajma'ina wa ba'd Nos queridos amados irmãos, todos sabem que a partir do vudu é a chave para que o nosso salate seja seite Mas também é importante para que o vudu seja seite E para que o vudu seja seite é importante que ele seja feito na base da sunnah Normalmente a gente assiste pessoas, irmãos muçulmanos Quando querem fazer o vudu, a primeira coisa que fazem é abrir a torneira Acima daquilo que é pedido para a sunnah Anas bin Malika, radiyallahu ta'ala, nahu aradha Como disse no hadith do imam muslima, rahmatullahu ta'ala Ele disse que no nabiyu, salallahu alayhi wa sallama, yatawallahu del mud O mensageiro de Allah, Muhammadin, salallahu alayhi wa sallama Fazia a sua ablução na medida de mud O que significa, o mud é uma quantidade de água Alguns dos nossos estudiosos dizem Uma quantidade de água que enche nas duas palmas da mão Esta era a ablução do nosso querido e amado profeta de Allah Muhammadin, salallahu alayhi wa sallam Nala ração de Sayyidina Jabir, rabiyallahu ta'ala, nahu aradha Ele disse Saibam que a ablução que é recompensada por Allah É aquela que atinge a sua água A quantidade de mud Quantidade de mud, estamos a falar por aí Alguma coisa como, vamos lá Meio litro, uma coisa assim Que não chega a ser um litro Meio litro para baixo E essa parte, quando Sayyidina Jabir, rabiyallahu ta'ala, nahu aradha Ele disse Ablução que é aceite perante Allah E é recompensada perante Allah É aquela que a sua quantidade atinge o mud A água para atingir o mud é esta aqui Faça a ablução com esta água Assim, insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar E um certo homem disse para Sayyidina Jabir, abdillah La yakfina bidhali que é a Jabir Oh Jabir, essa quantidade de água Não é suficiente para nós Jabir, abdillah, disse Wallahi, por Allah La katikafa mimman hua khairun mink E esta quantidade de água Que você está a dizer que não é suficiente para ti Foi suficiente para aquele que era mais melhor Perante Allah do que você Wa akthara sha'ara minka E tinha mais pelos no seu corpo do que você Então é Rasulullah sallallahu alaihi sallam Que Allah subhanahu wa ta'ala Faça com que o nosso udu sempre seja em conformidade à sunna Era bom se a gente abrisse, fechasse, usasse água Que a gente precisa Isto seria o ideal Ou era importante que a gente fizesse mesmo a quantidade Para chegar a um mud Esta quantidade você faz chegar a um mud Inshallah Do que esta quantidade Você faz udu, mas o teu udu não tem recompensa Que Allah nos protege De estragar aquilo que é a nossa sunna Ou seja, como o lau gai